Seja muito bem-vindos, eu sou o Simaio Lima e no vídeo de hoje eu vou estar comentando sobre os três piores erros cometidos na hora de educar os seus filhos. E para fazer com que esse vídeo tenha um pouco mais de conteúdo e mais embasamento, nada mais justo do que eu trazer aqui minha primogênita, minha filha. Essa é a Gabriela, minha filha linda. Olá, eu sou a Gabriela, eu sou filha do meu pai. E eu sou pai da minha filha. E eu trouxe ela aqui justamente para isso, para falar com o conteúdo, com o embasamento, não para falar da boca para fora. Porque tem muita gente que fala na câmera bonitinho, mas na realidade faz tudo errado. E já de início, o primeiro eu acho que é o pior de todos, que você jamais deve fazer isso com o seu filho, com a sua filha. É usar essas ferramentas aqui, bater no filho, com chinela, aquelas havaianas. Não faça isso, não faça isso. De forma alguma. Minha filha aqui é a prova viva. Uma menina educada, meu orgulho. Tira notas boas. Pratica esporte. Se alimenta, mais ou menos, mas assim, é muito a questão de educação, não tem comparação. E ela é a prova viva. Alguma vez, Gabriela, eu te bati? Não. Ainda bem. Brincadeira, brincadeira. É só a força do áudio. Mas voltando ao tema do vídeo, bater jamais, conversar sempre. Eu sempre conversei muito com minha filha e ela gostava. Não é com agressão que você vai dar uma educação para o seu filho. É conversando, é mostrando para ele, isso é errado, não se deve fazer isso. Se a criança continuar teimando naquela situação, persistindo, tire algo que ela goste. Fala, eu estou tirando o seu brinquedo por conta que você está fazendo errado. Eu já te expliquei que não se deve fazer dessa forma. Pronto. Ou, se você for um pouco mais avançado, eu tenho a técnica do olhar, né? Eu olhava para minha filha assim, eu olhava para mim e ela já sabia. Fiz merda. Aí ela ficava quieta. Mas assim, primeiramente, jamais bater no seu filho, conversa, explica, mostra o que ele fez de errado. Ensina o certo. Simples assim, não tem erro. O segundo pior erro cometido, qual que seria a filha? Mentira. 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 A mentira não tem perna curta. A mentira não tem perna curta. A mentira tem perna curta. E a criança, por incrível que pareça, ela quer ser tratada com igualdade. Quanto mais você tratar ela de uma forma adulta, melhor ela vai se sentir. Se você ficar com essas mentirinhas. Ah, se você não for, o bicho vai te pegar. Se você fizer isso daí, o homem do saco vai vir e vai te pegar. Ela não vai cair. As crianças hoje em dia, elas estão muito avançadas. Elas pegam no celular, elas vão te desmentir na hora. Isso daqui é mentira que você falou. Me prove agora a verdade. E aí? Como é que você fica, carona? Não é mais fácil falar a verdade? É o mais correto com você e com a sua criança, a pessoa que você mais ama, que é o seu descendente. Então, trate ele como que você quisesse ser tratado sempre. De uma maneira que você sabe que você vai estar mostrando pra ele como ele vai ser mais pra frente. E assim, ao invés de inventar qualquer história, ao invés de ficar mandando também, é outra coisa que os pais erram demais. Ficar mandando, mandando, faça isso. Faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Essa frase está toda errada. O filho, ele não faz o que você manda justamente. O filho, ele se espelha no que você faz. A minha filha, ela se espelha nos meus comportamentos. Se eu fosse uma pessoa desorganizada, desordeira, não gostasse de faltar-se, mostrasse pra ela assim que eu tenho total desinteresse nas coisas que eu faço, ela ia ser o meu espelho. Porque não é por maldade. Ela não tem ainda, ela não tinha, né? Agora ela tem. Ela não tinha a capacidade de diferenciar o que é certo, o que é errado, o que é legal, o que não é legal. Então, ela se espelha em quem? Nas pessoas que ela mais tem confiança. Que são os pais. Você pai, você mãe. Ou você vó, você vô. A pessoa encarregada de cuidar da criança. Então, eu sempre procurei mostrar pra minha filha as coisas corretas. Não jogar lixo na rua. Se alguém te dá um troco errado, devolva o troco. Não pegar nada de ninguém jamais. Ajudar. Sempre que possível, alguém que precisa de ajuda, se ajuda. Ser educado. Não ser entrão. Que tem coisa pior que aquela criança que fica entrando na conversa dos outros. Que entra na casa, fuça nas coisas. É muito feio. Criança pidona também. É chato demais. E eu sempre conversei com a minha filha. Eu jamais deixei de dar nada pra ela. Porém, eu explicava. Agora não é o momento pra estar comprando esse brinquedo. Mas, quando chegar no final do ano, aí sim. Você vai ganhar o brinquedo. Porque não adianta você ficar presenteando, presenteando. A criança não vai ter valor. Não vai dar valor pra aquele presente. O presente, ele tem que vir de uma forma de agradecimento pelo comportamento dela. E ela tem que ter esse merecimento. Ela tem que se comportar bem. Eu lembro uma vez que eu tinha prometido pra minha filha uma viagem pro Beto Carreiro. E eu falei pra ela. Ó, se você se comportar até o final do ano. Aí eu fiz assim pra ela. Você tem cinco chances de cometer alguma gafe. Se você passar das cinco, esquece a viagem. E eu falo sério. Minha filha sabe. Minha palavra é reta. Ela não faz curva. E, por incrível que pareça, ela foi certíssima. Ela só cometeu uma gafe só. Que, se não me falha, a memória, ela meio que foi... Como eu posso dizer? Respondona com a mãe dela. Mas só foi isso. Seguiu certinho. E teve o prêmio dela. Nada mais justo. Mereceu. Como eu sempre falei pra ela. Ela trabalhou pra isso. Ela organizava as coisinhas dela. Ela ia pra escola. Não ficava chorando que não queria ir pra escola. Ela sempre gostou. Tinha uma preguicinha, né? Mas ela sempre gostou de ir pra escola. E agora o último tema. Que seria o... Comparações. Comparações. Eu tenho certeza absoluta. Que você aí que tá assistindo. Adulto. Mais experiente. Até mesmo da terceira idade. Se sentiria muito mal. Se alguém fizesse uma comparação com você. Em qualquer tipo de situação. No trabalho. Na família. Tem coisa pior. Porque você tá, vai num serviço. Um patrão seu chega e fala. Ah, é funcionário de tal. Ele faz melhor. Funcionário de tal. Ele vem todo dia daquele jeitinho. Faz certinho. Tem coisa pior do que esse tipo de comparação? A pessoa não tem que comparar. Ela tem que mostrar o certo. O que ela espera de você. Não pegar alguém e usar de uma maneira que vai ficar te alfinetando. Por isso que eu também jamais fiz tipos de comparações com minha filha. Ai, o filho de tal é mais comportado. Gira nota, notas boas na escola. Minha filha é bocuda também. Se eu falasse isso com ela, o que você ia falar pra minha filha? Se eu te comparasse com o filho do vizinho. Ah, pega ela então, vai pra criar. Troca de filho. Sim. Não, nunca faça isso. Se você seguir esses pequenos conselhos. Jamais bater. Não mentir. Não comparar. Conversar bastante com a criança. Dá o exemplo pra ela. Como é que você pode cobrar algo que você não faz? Ah, arruma suas roupas. E você chega em casa e joga as roupas no chão. Arruma sua cama. Você sai, joga a cama, deixa a cama tudo virada ao avesso. Lave as mãos. Você vai no banheiro, sai do banheiro correndo, nem lava a mão. Dá descarga no banheiro. Você não dá descarga. Vai tomar banho. Você tá lá com o pé preto em cima do sofá. Então, dê um exemplo pra criança se espelhar em você. Não minta. Fale a verdade. Não bata. Tenha diálogo. Porque, principalmente agora, com a modernidade, as crianças estão muito ligadas na tecnologia. Então, não funciona esses sistemas medievais de ensino. Ah, embater, colocar de castigo. Não funciona mais. Elas estão mais... Como posso estar dizendo, elas estão amadurecendo mais rápido. Então, elas querem ser tratadas como adulto. Não um adulto completo. Mas um ser humano que tenha o respeito e o diálogo. Para elas estarem evoluindo. E elas sempre vão estar se espelhando em vocês. Tutores, pais, avós, tios. Os mais próximos. Irmãos mais velhos, assim como minha filha é a irmã mais velha. Então, eu sempre falei pra ela. O que eu ensinei pra ela, ela vai estar ensinando por mão dela. Já encarreguei ela de fazer isso já, porque eu já estou ficando cansado. Eu tenho certeza que ela vai se dar bem. E espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Como eu tinha prometido, a partir de agora eu vou estar fazendo uma mentoria de dicas e curiosidades. Para que você possa estar expandindo o seu grau de conhecimento. E estar melhorando cada vez mais todas as áreas da sua vida. Amorosa, financeira, profissional. E até mesmo a parte de religião e as suas crenças. Que é algo que o ser humano ainda está meio perdido. Mas não querendo julgar se uma é melhor ou pior que a outra. A sua crença, o que você crê, é o que te mostra a sua verdade e o que te faz se sentir bem. E eu jamais vou estar interferindo. Eu só vou estar mostrando uma maneira de você estar potencializando esse seu poder. Magnífico que é da fé. E além disso, nada é melhor do que estar um convívio melhor com sua família. Na sua parte profissional. Na sua parte financeira. Que hoje em dia é uma das partes que o pessoal está mais aflito, preocupado. Então eu vou estar dando esses conselhos. Eu agradeço a todos que tenham assistido o vídeo. Agradeço a minha filha linda por ter participado. Corajosa. Estar aqui com o pai dela. Ela veio passear. Está um bom tempinho aqui comigo. Estou muito feliz. Porque a saudade é grande. Ela mora em outra cidade. Então a gente se vê praticamente uma vez por ano. Então quando ela vem, tem que aproveitar. Senão eu vou atrás dela. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.